Senhor Vice-Presidente da UNITA, Senhor Secretário-Geral da UNITA, companheiros membros da Direção da UNITA, senhores membros do Corpo Diplomático Acreditado em Angola, senhores representantes de igrejas, senhores representantes de organizações da sociedade civil, distintos convidados, senhoras e senhores, caros compatriotas. Começo por agradecer a presença de todos aqui. Estamos a terminar o ano de 2016, aquele que talvez ficará na história como um dos anos mais difíceis e dramáticos desta década para a grande maioria das famílias angloanas. Este foi o ano em que os erros acumulados e resultantes da incompetência governativa e da gestão danosa das finanças públicas abalaram as bases macroeconômicas da economia nacional, com múltiplos desequilíbrios a nível do mercado cambial e a consequente retoma da taxa de inflação para dois dígitos. Os salários perderam mais de 50% do seu poder de compra. O governo aumentou a dívida pública para mais de 60% do PIB. Os consumidores perderam a confiança no sistema bancário do país. As reservas internacionais baixaram significativamente, enquanto o país assistiu aos atos mais evidentes de nepotismo, impunidade, corrupção e improbidade pública. No plano social, o Sistema Nacional de Saúde chegou a evidenciar a sua falência total. O Sistema Nacional de Educação consolidou a sua mediocridade e o sistema de justiça revelou-se cada vez mais dependente do poder autoritário instalado no país. 2016 foi o ano em que o governo perdeu o norte e decidiu agredir a Constituição e desprezar os mais fundamentais princípios da responsabilidade republicana para ancorar-se definitivamente na corrupção generalizada e fechar o espaço político e social, aprofundado ou aprofundando, assim, a crise social e institucional que assola o país. 2016. Assassinatos políticos, prisões arbitrárias, repressão da liberdade da imprensa e sanções econômicas tornaram-se a punição oficial e oficiosa contra todos aqueles que se recusam a alinhar com a agenda da exclusão e do autoritarismo do regime. 2016. Consolidou-se, em 2016, a convicção generalizada de que o governo e o partido que o sustenta não foram capazes de distribuir os benefícios da paz para todos. Não foi capaz o governo de desmantelar o partido do Estado e estabelecer instituições democráticas. Não foi capaz de garantir o primado da Constituição e da lei. Não foi capaz de consolidar a paz social e a unidade nacional. Em fim, 2016 foi o ano que a esmagadora maioria das famílias angolanas e os estrangeiros que vivem connosco poderam finalmente concluir que o governo e o partido que o sustenta foram incapazes de realizar Angola e, por isso, o país precisa de um novo rumo. Foi também nesse ano de 2016 que os angolanos consolidaram a sua rejeição ao autoritarismo e à má governação. Os angolanos, na sua maioria, concluíram que o governo atual levou o país à falência moral e financeira e, por isso, precisa de ser substituído para permitir o renascimento do país. Por isso, a minha mensagem para o novo ano de 2017 é um apelo à unidade dos angolanos. É um apelo à unidade no espírito e na ação para a mudança. É um apelo à unidade em torno de um programa mínimo para se construir um novo rumo para o nosso país. Este programa mínimo inclui a construção de uma alternativa segura para tirar o país da crise, reformar o Estado, instaurar o poder local e promover a unidade e a solidariedade nacional. O ponto de partida para a construção deste novo rumo é a unidade de ação das forças democráticas no controle do processo eleitoral. Nunca é demais repetir que o processo eleitoral é um processo dos cidadãos e não do governo. O governo atual está a terminar o seu mandato e cabe ao eleitorado exercer agora o poder político através do voto. Porém, não basta votar. É preciso controlar o destino do nosso voto, a lisura do processo de escrutínio, da mesa de voto, passando pelo escrutínio municipal, depois pelo escrutínio provincial e, por fim, pelo escrutínio nacional, como manda a lei. Os resultados eleitorais devem começar por ser afixados nas assembleias de voto. Depois, devem ser apurados pelas comissões municipais eleitorais e anunciados pelas comissões provinciais eleitorais. não podem mais ser pré-estabelecidas por Ruanda, como no passado, e ditados de cima para baixo, subvertendo assim a vontade popular. O tempo de se engolir os sacos com pseudo-eleições terminou. O meu apelo é dirigido a todos. a todos, em particular para os intelectuais, os investidores, os trabalhadores, as mães, os líderes de opinião, os eleitores que servem nas forças de defesa e segurança, todos, independentemente da sua raça, credo religioso ou filiação política. Apelo ao vosso engajamento, direto e indireto, aberto ou discreto, para que 2017 fique registrado como o primeiro ano em que Angola realiza, pela primeira vez, eleições democráticas, com toda a lisura e transparência. O projeto de lei da alteração da lei eleitoral atual, da autoria do grupo parlamentar do partido que sustenta o poder, continha medidas de política que promovem a fraude. Este projeto, que já havia sido aprovado na generalidade, constituía um forte atentado à lisura e à integridade do processo eleitoral. Felizmente, desta vez, prevaleceu o bom senso e o projeto foi retirado. Agora, não havendo mudança na lei, vamos virar a nossa atenção aos atos da Comissão Nacional Eleitoral. Isto significa que vamos realizar as eleições com a lei eleitoral que governou a realização das eleições de 2012. Esperamos apenas que, desta vez, ela seja estritamente observada pela Comissão Nacional Eleitoral. O país espera que a Sena respeite a lei quando estiver a selecionar os eleitores que irão trabalhar nas assembleias de voto e nos centros de escrutínio. Que respeite o pluralismo e não inclua apenas cidadãos de um só partido político. Que seja honesta e fiel e não divulgue cadernos eleitorais incorretos. Que cumpra os prazos e procedimentos legais para o credenciamento dos delegados das listas concorrentes. E que respeite estritamente a lei quando estiver a decidir sobre os procedimentos de transmissão dos resultados eleitorais. E que seja transparente e verdadeira no apuramento dos resultados eleitorais, primeiro ao nível da mesa de voto, depois ao nível do município, depois ao nível da província e, por fim, ao nível nacional. Apelo a todos os cidadãos para exercer vigilância sobre os atos da Sena no cumprimento da lei, porque temos razões para o fazer. Por exemplo, a direção executiva da Comissão Nacional Eleitoral, a quem a lei atribui a competência de elaborar os cadernos eleitorais, propor a distribuição geográfica das assembleias de voto dos seus membros, planificar a aquisição da logística eleitoral, assegurar o processo de votação e de comunicação dos resultados eleitorais em conformidade com as decisões do plenário, não existe. A não existência na Comissão Nacional Eleitoral de uma direção tão importante sacrifica a qualidade dos serviços a prestar, sobrecarrega outras direções e atrofia os objetivos da supervisão. Mais importante ainda, subverte o objetivo do legislador e coloca a Sena na posição incômoda de inobservância da lei, o que belisca o princípio da legalidade que deve notar toda a sua ação. Além disso, as fragilidades do nosso sistema democrático permitem que outras forças ou instituições do Partido Estado substituam a Sena na hora H só para agredir a lisura e a transparência do processo eleitoral. Elas gostam de controlar a logística eleitoral, a pretexto de que vão garantir a segurança. É o que aconteceu em 2008 e em 2012, quando a Casa Militar do Sr. Presidente da República tomou de assalto o controle do processo eleitoral. Não podemos permitir que isto se repite. O Estado de Direito exige que a Sena ocupe, de facto, o seu espaço institucional e estruture os seus serviços em conformidade com a lei, de modo a organizar, executar e controlar ela própria a logística eleitoral, incluindo os boletins de voto, antes, durante e depois da eleição. Também, há cinco anos atrás, a Assembleia Nacional, através da Lei nº 36-11, de 21 de dezembro de 2011, mandou ao MATO o Ministério da Administração do Território transferir para a Sena todos os programas informáticos, de bases de dados e demais elementos da memória institucional do registro eleitoral para a Sena. Tendo estabelecido também que, a partir daí, a Sena seria responsável pela atualização do registro eleitoral. A Sena disse que recebeu os dados, mas não se organizou para cuidar deles, nem para proceder à atualização do registro eleitoral. Passaram-se quatro anos e nada fez, nem tão pouco corrigiu os cadernos eleitorais errados que produziram em 2012. Chegados a 2015, o Sr. Presidente da República chamou a si a responsabilidade de fazer o registro eleitoral e propôs que os ministros e os secretários municipais e comunais do partido que sustenta o poder que os deputados não sejam eles mesmos o registro eleitoral dos cidadãos e a Sena ficassem apenas uma simples supervisão. Os deputados do partido que sustenta o poder aprovaram sozinhos esta proposta, que se tornou-lhe em junho de 2015. Porém, o papel do supervisor não está esclarecido. A lei não define a natureza da supervisão, nem os poderes da entidade da supervisão. Por isso, surgiram muitas dúvidas dentro da própria Sena. Cerca de 800 comissários eleitorais decidiram apresentar as dúvidas ao legislador e solicitar o devido esclarecimento, como prescreve a própria lei. Os membros do partido que sustenta o poder na Sena, incluindo o seu presidente, consideraram isso indisciplina, o que seria o ato patriótico dos seus colegas, e resolveram violar a lei, ameaçando punir entidades que estão protegidas pelo Instituto da Imunidade. O mais grave é que, decorridos cinco meses, desde que os comissários colocaram à consideração dos deputados, 17 perguntas pertinentes sobre o âmbito da supervisão do registro presencial pela Sena, a Assembleia Nacional não responde. Vamos entrar na segunda fase do registro eleitoral e a entidade supervisora não sabe até onde pode ir na fiscalização da integridade dos ficheiros que recebe do MAD. Isto é muito importante porque a fiscalização no registro não se limita à recolha de dados. abarca também o tratamento desses dados. E esta parte importante da fiscalização não é da competência dos partidos políticos, é da competência exclusiva da Sena. Ao invés de fiscalizar a integridade dos programas informáticos e dos ficheiros que recebam, ou vimos que a Sena decidiu implodir, perseguindo e ameaçando os seus próprios membros, aqueles que mostraram preocupação em defender a Constituição e a lisura do processo eleitoral em curso. Ficamos muito preocupados, porque vimos que a Sena foi capaz de violar a Constituição e a lei, transformando o exercício de direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidos em processos disciplinares ilegais contra agentes do Estado protegidos pelo Instituto da Imunidade Disciplinar e condená-los a esta pública antes mesmo de serem ouvidos, com a finalidade única de intimidar e amordaçar aqueles que buscam a lisura e a transparência do processo eleitoral em curso. Esta conduta da administração eleitoral macula a sua imparcialidade e abala a confiança dos eleitores nela. A quem interessa que os resultados dos atos de recolha e tratamento dos dados dos eleitores não sejam supervisionados? Haverá alguém que estará a planear manipular outra vez os cadernos eleitorais e enviar para Malange o eleitor do Lubito? Por tudo isso, é que apelamos a todos os cidadãos para exercer vigilância sobre os atos da SEME no cumprimento escrupuloso da lei. É nosso dever, é nosso direito escrutinar os atos da administração eleitoral e ajudá-lo a pautar a sua conduta pelos princípios da legalidade, imparcialidade, lisura e transparência. Minhas senhoras e meus senhores, demorei-me propositadamente ou propositadamente a falar do processo eleitoral porque esta é a pedra angular fundamental e única que nos pode permitir encertar o novo rumo que o nosso país reclama e, por conseguido, este processo vai ser o facto dominante do ano de 2017. Se o ano de 2016 foi o ano dramático em que a nossa consciência nacional de submissão despertou para a necessidade de dar ao país um novo rumo, o ano de 2017 deverá ser o ano da construção desse novo rumo. Os angolanos não podem, não devem continuar a seguir dirigentes permanentemente retidos no passado porque isso reflete a falta de capacidade de projetar o país para o futuro. O passado fica para a história e para os historiadores que se ocuparão de, no silêncio e na lenta mas imparável marcha dos tempos ir peneirando os factos, esclarecê-los, apurar a verdade e deixá-los ao julgamento das gerações. Os angolanos não devem continuar divididos por cores partidárias, nem por regiões da sua origem ou por cores da sua terra, considerando-se uns como senhores do país, detentores do poder político e económico e outros como servos desprezados e excluídos. Os angolanos devem começar a interiorizar de uma vez por todas que, antes de mais, são todos filhos desta nossa querida Pátria Mãe. Unidade, solidariedade, liberdade, igualdade e justiça social sejam a luz que ilumina os nossos caminhos e as nossas ações. Façamos de 2017 o ano da concretização da esperança para o início do renascimento da Angola. O ano de 2017 seja o ano da unidade das forças patrióticas para a construção de uma nova Angola. Façamos de 2017 o ano da defesa do interesse nacional. Vamos, unidos, defender o interesse nacional, primeiro por via do controlo do processo eleitoral e depois na formação de um novo governo da unidade nacional. Eleito com os votos de todos, para servir a todos e garantir a estabilidade para todos. Apenas um novo regime, eu repito bem, apenas um novo regime, com um novo governo da unidade nacional, poderá garantir os pressupostos básicos necessários ao desenvolvimento, à melhoria da qualidade de vida, à inserção da juventude na vida ativa, à coesão nacional e à inserção competitiva de Angola no contexto internacional. Reitero, por isso, o meu apelo à unidade de ação para um realinhamento das nossas posições em relação ao futuro. Reitero, por que o interesse nacional assim o exige. Desejo a todos um feliz ano novo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do Partido, pelo brilhante discurso, que vai ser também devido...